O que é o processo de mudança para melhor? Nós estamos claramente num processo de mudança para melhor, embora muito dolorido o processo. Acho que se esgarçou toda aquela maneira de pensar país, que era um país, inclusive, eu acho que equivocado sobre essa parte de distribuir coisas sem gerar. Porque usufruir de bens e serviços pressupõe você gerar e produzir bens e serviços. Eu acho que o Brasil se deu conta agora de que é preciso a gente equilibrar, gerar e produzir riquezas com usufruir das riquezas. Nós vinhamos de um processo onde usufruir era uma espécie de um mandamento sem necessariamente ter que gerar e produzir. Então, para nós estarmos aqui hoje, muitas pessoas trabalharam para produzir tudo, a câmera que nós estávamos gravando, a sua roupa, a minha roupa, o que a gente comeu hoje. Então, o Brasil está nesse pé. O que atrapalha demais é que esse processo de gerar e produzir riqueza como pressuposto para usufruir delas é um processo ético. E o Brasil estava, e não foi de agora, já vem de tempos, mas se agravou demais, simplesmente conturbado na questão ética. Então, eu acho que esses dois fatores, cair na realidade de que gerar e produzir é fundamental para poder usufruir e fazer isso dentro do conceito ético, que é equilibrando os interesses de todos, os interesses é entre cenas. Eu acho que isso me faz crer que é um grande salto que nós estamos dando. Apesar que você veja, eu passei vinte e tantas crises econômicas, essa é a pior. Essa é a pior. Mas a gente tem muita expectativa. Os últimos sinaizinhos, tanto lá de fora, agora em Davos, é de que o Brasil está no caminho certo. O drama nosso, na minha opinião, é que a complexidade do processo não está ao alcance de pessoas que não têm tempo para meditar, para pensar. Isso pode atrasar o processo, porque ainda haverá oportunistas de plantão que podem entrar e tal. Mas todas as indicações são que nós estamos no caminho certo, embora muito dolorido. Toda crise, eu sou fruto de crises, eu acho que na vida eu só cresci nas crises. Aliás, todos os meus conhecidos, inclusive empresários, quando relatam a trajetória, a jornada da empresa deles, eles ressaltam crise. Dito aquele novo problema na hora que nós descobrimos. É como se um problema fosse a porta de entrada para novas soluções, nos obrigasse a isso. Então, é o momento de maior oportunidade para novos negócios. Mas não repetindo receitas ultrapassadas ou obsoletas. Então, existe muita coisa. A cada dia que passa, a gente sai de novas entradas interessantíssimas. Elas ainda não estão ao sabor da mídia convencional, porque viciado um pouco nos volumes de dinheiro, os maiores anúncios se dão, os maiores comentários se dão em grandes empresas ou grandes faturamentos. Mas a riqueza de um país se faz com pequenas e médias empresas. São as garagens que mudam a tecnologia do mundo, entende? É um momento fantástico agora.